Fala-se, você está do lado da sua bicicleta, você usa ela todos os dias para vir trabalhar? Todos os dias. E por quê? Quanto motivo? Primeiro por uma opção financeira, depois rolou de um casamento. Primeiro a opção financeira, depois a opção de vida. Você estava me contando que você tem moto também, mas mesmo assim prefere vir de bike. Por que você troca a moto pela bicicleta? Porque é mais seguro, mas consequentemente não tem gasto com estacionamento, não tem problema com o estar. E bicicleta, na real, eu moro mais perto, então não compensa muito de moto. É muito mais econômico. Nathson, conta para mim, você usa moto todos os dias para ir trabalhar? Usa ônibus de vez em quando? Como é a sua rotina? Se eu pudesse, eu não pegaria ônibus nem na rotina. De vez em quando a gente tem que pegar, mas ônibus para mim é a última opção. Por que você não gosta do ônibus? Mas, o tempo de... Tanto de espera como de viagem, tudo é muito mais longo. De moto é tudo mais rápido e, sem falar, no transtorno, não tem como. Você mora onde hoje? Em São José dos Pinhais. E onde fica o teu trabalho? Em Campinas de Esqueira. E quanto você leva de moto para chegar da tua casa até o teu trabalho? De meia hora a 45 minutos. E se fosse de ônibus? Duas horas e meia. Dá uma diferença grande, né? E essa diferença, com que sobra nos dias de vinho que acaba ficando outras coisas? Até dormindo mais um pouco. Cada vez compensa mais e eu continuar com essa opção de vida e essa opção financeira. Recomendo, então, para quem está pensando de uma forma mais barata. É, recomendo total, totalmente. Recomendo tudo. Obrigado.